Você parou? Não, não, parou não. Vai, tá indo. A gente vai para o Congresso e tudo. Vocês vão estar em Maceió, então, né? Vamos, vamos, vamos. E quanto é um curso, um curso mais ou menos, particular assim, quanto seria? Sai por quanto, mais ou menos? Lembra que a gente vai fazer um curso de cada placa. Um curso de cada placa, mais ou menos. Eu parei no consultório agora. O curso de laboratório vai ser o que? Depende. O custo, se fosse fazer parte. Particular não pagaria menos de R$700. Olha isso, gente. Mas aqui, aqui, aqui... Agora, e tem bebês que não precisam? Muitos bebês não precisam. Esse é um complemento para o trabalho da Fono. A maioria dos bebês, no meu levantamento, que eu já faço isso há muito tempo, né? É claro, você tem um histórico aí que ninguém quer. Assim, menos de 40%, 30%, aliás, que precisam. A grande maioria, só com o trabalho da Fono, bem desenvolvida, estimulação, vai, manutenção. Aí, o importante é o olhar que vocês têm aqui, né? Porque, geralmente, aí alguém lê e quer já sair uns anos e tem muito isso, né? Não, não. E ela não é uma medida isolada. Ela é um complemento para a Fono, ela é um complemento de todo... E como é que vocês trabalham a interdisciplinaridade? Vocês trocam aí? Aqui, sim. É muito legal. Aqui a gente troca. Eu entrei de voluntária, vai fazer 12 anos. Eu sou 11 anos voluntária aqui. Você vem toda quinta? Toda terça. Eu estou aqui especialmente para se ficar... Ah, é? Ó, vai aí, Dudu. Nós vemos na terça-feira sempre. A gente vem na terça. Então, você tem 20 anos aí de sabendo de toda essa história. Eu tenho 17 anos, eu tenho... A gente não deve ter ensinado no Brasil, é uma coisa até arrepiada. Aí você senta e troca informações? Sim. Quando a gente tem... A Beatriz é pediatra. Beatriz é pediatra. Ela já está trazendo uma queixa. Diz assim, olha, você é uma criança que mama de noite, tem que trabalhar um pouquinho mais essa parte. Começou por lá. Começou por lá. E mama e dorme mamando. Dorme mamando. Aí a gente conversa e a sua mãe explica por que... Manda pra psíquia. Como é importante que ele saia da cama da mama. Mas o prontuário, então, cada profissional vai lá e põe sua especialidade depois... Tem lá, uma bancadinha ali. Outra de cinco. Ó, outra de cinco. Oi, gente, tudo bem? Vocês são fera demais, viu, gente? Vocês são fera demais. Eu soube que você estava aqui, mas eu não pude chegar antes. Ah, não viu, Dudu? Até o jantar hoje à noite, é. E eu estou impressionado. E esse olhar é que faz. A gente troca, a gente aprende, a gente... Como você falou ontem, a gente que ganha essa ideia. Claro, pô. Eu não sabia nada. E essa odontologia sem equipamento... Ah, é? Sem cadeira, sem nada? Sem cadeira, sem nada. A gente acredita muito que isso é... Porque se você vai dando as orientações para os pais, eles se sentem... Eles são corresponsáveis. Vocês empoderam os pais e é para eles fazerem, né, gente? Exato, porque é o empoderamento dos pais. Ao vivo aqui. A gente tem muitos pais, assim, que catam lixo, que moram, assim... Gente. E eles fazem direitinho com as crianças, que não tem dente da boca. Não é falta de... E é o acolhimento, né? O acolhimento do... É o acolhimento global, gente. E aí, depois, tem o prototipo de tudo que faz. E ele pode ficar aqui até quantos anos? A gente avalia... O nosso foco nessa proteção é até três anos. Até fechar todos os dentes e rompidos na boca também. Pronto. Porque, às vezes, é com quatro, quatro... Tá, tá. Mas, assim, desde sempre estimulando que eles vão ao dentista e comece o atendimento com o equipamento, cadeira e tudo mais. Mas a gente avalia alguns maiores pra encaminhar pra uma especialista que é a nossa parceira, que atende em consultório particular também, gratuitamente, voluntariamente, ela atende no bom ator. É, 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 autista. E a gente caminha daí esses maiores pra ela fazer o atendimento no consultório dela. Ou também, quando há uma queixa, a gente caminha pro... Pra faculdade, às vezes... Eu sou do serviço público de Curitiba, né? Então, a gente tem uma rede grande... Você tá cedida pra cá, no caso? Eu tô cedida até agora, mas eu, como já entrei em cedo, vou sair? Não, eu vou sair como vou aposentar. E daí eu volto a ser voluntária. E vocês atendem quantos pacientes por dia? Quantas vezes por dia? É agendado cinco, mas às vezes fica nove, às vezes fica sete, dependendo da... A média não é pouca. É uma coisa, assim, gente, impressionante, né? Faz uma diferença demais. E depois tem pessoas que retornam mais velhas, às vezes, dando um retorno. Ah, nossa, nossa, nossa. Vem tirar foto, vem abraçada e pegar... Aí a gente pega, o dentinho tá super bonito, bem colocado, a gente fotografa pra ter a... Entendi, pra ter a história. Porque quando você previne desígnios muito precoce, como é o nosso caso, quer dizer, você vai diminuindo as comorbidades... Claro, com toda intervenção, se você começa no início... E a gente fala pros pais, a hora é agora. A gente diz. A hora é agora de fazer o exercício. E depois ela volta quanto? Ela veio aqui hoje, Giovana... A Lorena... A Lorena. A Lorena volta daqui a uns quatro meses, novamente. E quando tá com plaquinha, é voltado de 15, 15 dias. Ah, é pra... E a Lorena volta, e aí... Feito a escovação... A gente vai acompanhar... É feito a escovação, é feito a escovação de flor... Também. São pouquíssimas crianças aqui que apresentam cálice. Então, quando tem cálice... A gente tem os procedimentos... Tem uma restauração chamada traumática, que a gente pode fazer. Mas a gente encaminha daí pra atendimento em unidade básica de saúde... Gente, essas moças são feras demais. Pode procurar as publicações. Quem vai estar em Maceió, elas vão estar lá. Curso de quê? Curso de odontologia. De quatro horas. Praga Palatina. Não percam. Eu tô agarrado lá. Ó, o pessoal do Manudal. Gente, parabéns. Essa científica também. Agora nós vamos ver em off aqui, tá? Agora nós vamos parar que eu deixei elas mais à vontade. Agora nós vamos tirar foto.